Bom gente, vocês mandam um monte de perguntas pra mim e eu falo, poxa, procure um dermatologista porque tem coisa que eu não posso responder, certo? E olha o que a gente já aprontou estamos aqui finalmente com a Lilian Odo que é dermatologista aqui de São Paulo foi indicada pra gente como uma referência e a gente vai responder todas as suas perguntas, não vamos? Vamos sim, é um prazer estar aqui com você, Daniel e fico muito feliz se eu puder solucionar as questões aí dos seus seguidores Vamos lá? Lilian, obrigado por você ter vindo faz tempo que eu recebo um monte de perguntas que eu sei que eu não sou qualificado pra responder eu até leio coisas na internet que talvez me dessem algumas respostas algumas direções mas eu sou engenheiro, trabalho com finanças e eu sei que sobre isso eu tenho que responder agora sobre coisas da pele por favor me ajude e dos pelos, né? e dos pelos também são os dermatologistas que podem responder então vamos lá? a gente recebeu uma pergunta aqui com bastante frequência com quantos anos o homem começa a ter barba? a barba, ela é uma característica sexual secundária do ser humano então são essas características que diferenciam o homem da mulher e essas características só afloram com o surgimento dos hormônios sexuais e no homem a barba começa a crescer no final da puberdade na fase tardia, que é por volta dos 15 anos e se completa em média com os 8 a 9 anos eu lembro que com 15 anos eu tinha alguma coisa mas depois dos 20 é que a barba estava mais ou menos fechada então, ela se completa, né? a formação da barba é só quando o indivíduo atinge a maturidade física do adulto e é por volta de 18, 19 anos mas lógico, eles têm variações tem homens que até fecham a barba mais tardiamente então você que tem 19 anos e ainda não tem nada no gosto não fique desesperado pode ser que, mas em geral com 19 anos a pessoa já tem a barba que vai seguir com ela por volta da vida é, isso é uma estatística média, né? tem as variações, você está desesperado, acho que dá pra esperar, né? pra ver o resultado do que a genética programou pra você é verdade que raspar, fazer a barba com frequência ajuda a fechar mais rápido inclusive tem gente que acha que raspar ao contrário ajuda nisso é verdade? não, isso é um mito, na verdade quando a gente rasca a barba ou corta a barba a gente acaba tirando o que está danificado do pelo então quanto mais longo o pelo da barba mais ele fica suscetível às agressões externas sol, tratamentos químicos, manipulação, poluição e isso deixa a barba mais opaca, mais frágica, pelo aspecto mais fino então quando você corta, você melhora o aspecto global estético aí da barba mas ela não vai crescer mais rápido não vai crescer mais rápido, não vai crescer mais grosso, não vai crescer mais forte e não vai desenvolver uma barba que não existia por causa disso de jeito nenhum é, porque o indivíduo ele nasce com uma densidade determinada como eu falei pela genética então tem um X número de folículos pilosos lá alguns estão ativos, outros não então o que você pode ter já está programado só que você pode estimular o crescimento desses folículos que estão inativos, por exemplo sobre a mania de arrancar fios existe o risco do fio arrancado nunca mais nascer? existe, ao que nós chamamos de alopecia de tração preciso confessar a vocês que às vezes eu faço isso daí a minha mulher fica maluca comigo mas é legal né, você chega aqui e faz tuc, tira um pelo aí você passa a mão naquele outro que está todo torto e tuc, tira outro e se eu continuar fazendo isso daí e eu falo pra vocês pra não nem passar a mão na barba preciso admitir que de vez em quando eu faço isso e a pessoa se ficar sem barba pode ficar e até permanentemente por exemplo, se esse fio você arrancou uma vez, tudo bem, ele se recuperou, regenerou mas se é um trauma constante você pode causar micro inflamações no folículo que é onde nasce o pelo e aí essas inflamações recorrentes formam fibroses que pode prejudicar o crescimento do nosso pelo entendeu? ficar passando a mão na barba pode gerar algum problema de oleosidade, espinhas e etc? sim, pode né, na verdade as nossas mãos é um meio de transmissão de parasitas, pode ser fungos, bactérias, sujeiras, resíduos de alimento, gordura então se um indivíduo ele tem uma predisposição na acne o excesso de oleosidade, de sujeira, de bactérias pode piorar, essas coisas por exemplo fora que a manipulação também, constante dependendo da força, de como você faz você acaba, pode arrancar o pelo, pode quebrar o pelo, se ele já está mais frágil ou não então a manipulação constante assim, não é bem vinda então, aquela dica que eu tinha dado lá atrás, realmente passar a mão na barba é errado eu tento não fazer isso daí, nem sempre eu tenho sucesso mas você por favor, siga essa dica, vai ser bom para a sua barba quem faz depilação a laser e se arrepende, pode voltar até a barba cheia? depende muito se o procedimento de depilação a laser lesou, matou completamente o folículo infelizmente não nasce mais pelo ali ou seja, se você for fazer depilação a laser, vá fazer em um lugar ruim porque se o lugar foi eficiente, já era mesmo em locais eficientes, às vezes a gente não consegue depilar 100% daquele volume de barba ou do pelo, né, no caso porque se não depila, eles nascem mais finos e aí no caso, por exemplo, de uma barba empravada, isso ajuda bastante mas no caso da pessoa que quer ter uma barba cheia e fez uma depilação, eventualmente mesmo que a raiz do pelo esteja totalmente destruída, mas que fique uma estrutura chama bulge, que é mais superficial na pele, é ali onde tem as células-tronco então elas podem migrar, né, para onde era a raiz do pelo e formar um novo folículo e aí você pode restituir esse pelo então assim, depende muito, né, cada caso mas é possível recuperar, como também essa depilação pode ser permanente então se você fez uma depilação e está com essa preocupação procura um dermatologista, para ele te dizer se realmente você tem algum caminho para recuperar essa barba, pode ser que você tenha mas, novamente, a gente trouxe um dermatologista até aqui para falar com você e se você tiver essa curiosidade, procure um na sua cidade, tá bom? o que se pode fazer com os pelos encravados? o pelo encravado é bastante frequente, né, no homem principalmente aquele que barbeia com uma certa constância então assim, em casa, o que os homens podem fazer daqueles que já estão encravados, é uma esfoliação mas não muito agressiva, porque às vezes uma esfoliação agressiva pode gritar a pele e aqui, a nu, o lugar onde o pelo tem encravado pode até surgir uma espinha, principalmente foliculite mas pode fazer uma esfoliação superficial pode usar cremes também, com ureia e alguns ácidos mais leves que isso ajuda também a abrir o pó e sair o pelo nas clínicas, por exemplo, existem alguns tratamentos a gente pode fazer uma microdermabrasão que seria um peeling físico com microfistais peelings químicos um pouquinho mais forte também e eu acho que existem algumas regras no ato de barbear que pode ajudar a não encravar tanto o pelo gente, agora, dica básica, viu você pode não ter pelo encravado mas pra você não vir a ter isso daqui é uma dica muito legal, tá? então, em primeiro lugar, higieniza a sua pele porque às vezes o homem acorda, toca a pele cheia de oleosidade, sujeira, né vai lá, raspa a pele, às vezes cria um pote ou mesmo não criando, já também diminui aquela camada córnea que protege a pele pode entrar a micro-organismo a bactéria, por exemplo, causa as foliculites e essa água morna, o sabonete, já vai amaciando a pele e o pelo também, que ele fica mais fácil de ser cortado sem precisar fazer muita força em segundo lugar, você pode usar um gel ou um greme de barbear uma espuma de barbear, que facilita o deslizamento da lâmina em relação à pele então, o trauma tem menos atrito, traumatiza menos a pele em terceiro lugar, utilizar aqueles aparelhos de barbear que tem o máximo de lâmina possível porque a pele, ela fica mais retilínea então, o deslizamento é mais fácil você traumatiza menos a pele preferência a forma do pelo enxágua bem, seca bem e no pós-barbear, você pode até usar uma loção que tenha substâncias calmantes, cicatrizantes até um antiflamatório e a longo prazo, se você é uma pessoa que tem, assim uma barba mais grossa, mais curvilhinha que eventualmente sempre encrava você pode usar cremes com esses ácidos que eu falei que vai tirando microscopicamente as camadas mais superficiais e assim, pede o encravamento e onde é que as pessoas, elas encontram esse tipo de creme? vai na farmácia e compra ou procura? então, cremes com ureia, por exemplo já tem na farmácia e é vendido sem prescrição mesmo mas, seria interessante você realmente buscar o seu dermatologista pra ele ir fazer uma formulação específica até pro seu tipo de pele pro seu tipo de pelo que eles tenham variações eu acho que seria interessante ele fazer uma coisa específica pra você agora essa pergunta é pra mim, hein? por que que os fios brancos aparentemente são mais rebeldes? eu vou até chegar mais perto aqui pra vocês verem que esse negócio aqui, ó olha como é que é, gente tá vendo? não é fácil, não o fio branco é aquele que dá vontade de arrancar porque ele fica todo assim, sabe? ó ele sabe, né? é, o fio branco, ele costuma ser mais grosso e eles crescem ligeiramente um pouquinho mais rápido então, é muito fácil eles ficarem mais espetados mais rebeldes mesmo fora que, pela falta de pigmentação eles estão mais, assim eles podem sofrer as ações prejudiciais do sol porque o pigmento é como se fosse um filtro natural do fio então ele fica mais ressecado mais opaco então ele fica bem espetado mesmo e não tem o que fazer, velho você nasceu com esse cabelo branco aí ele tá tomando conta da sua barba aceita e vai pintar ele vai continuar rebelde do mesmo jeito exatamente e a química também, ela é prejudicial ela pode deixar o pelo mais ressecado ainda mais espetado mas a gente fala de pintura de barba lá pra frente se vocês realmente continuarem perguntando sobre isso mandem perguntas gente, obrigado por ter enviado suas perguntas a gente acabou de receber uma especialista em barba, em pelo a gente conversou com a dermatologista aqui de São Paulo a Lilian Odo obrigado por ter vindo aqui e ela vai voltar aqui pra gente, tá? a gente recebeu mais perguntas isso daqui é a primeira parte desse dia de respostas técnicas aqui e a gente ainda vai se encontrar de novo mês que vem pra trazer mais respostas por favor, continue mandando suas perguntas e a gente tá aqui pra isso tá bom? combinado até a próxima galera, viu até aqui? por favor, inscreva-se no canal compartilhem com todo mundo curtam é isso aí galera a gente gosta muito de vocês até mais tá? tá